Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às três e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje, aqui em Brasília, no Palácio do Itamaraty, a partir das 10 horas da manhã, vai ocorrer a quarta reunião de ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os representantes dos países vão trocar experiências sobre o enfrentamento ao aquecimento global, soberania alimentar, segurança nutricional e também o fortalecimento dos agricultores familiares. A primeira reunião de ministros da Agricultura e Desenvolvimento Agrário do BRICS ocorreu no ano de 2010. Daniela Almeida, direto do Planalto.